Foi uma vitória da determinação dos atletas, da garra, uma vitória do jeito Vila Nova. Então, nós tivemos alguns problemas durante a partida, as três substituições que foram feitas foram as três forçadas. É lógico que a gente iria fazer, mas de uma maneira mais tranquila, mais pontual, e infelizmente tivemos que sofrer um pouco mais devido aos atletas que tiveram que sair forçadamente. A gente vinha analisando nos trabalhos e nos dois primeiros jogos, a gente às vezes tinha um bom controle do jogo em certos momentos, mas faltava profundidade, faltava velocidade, e eu optei por tirar um jogador de meio de campo e colocar um atacante de velocidade, que foi o Carrara. Por alguma determinação dos próprios jogadores, as coisas andaram bem nesse sentido, mas é lógico que às vezes você tem que recompor de uma outra maneira, porque você fica um pouco mais vulnerável. Mas a gente precisava da vitória e a gente precisava ser um pouco mais ousado no jogo de hoje. Ainda mais da maneira que foi, jogando dentro da nossa casa, diante da torcida, eu acho que foi fundamental esses três pontos para que a gente pudesse voltar a brigar pela classificação. As duas equipes agora já se conhecem, principalmente na parte individual de cada jogador, então acho que fica fácil para as duas equipes analisar um pouco mais cada adversário. A gente sabe que a portuguesa é um time de tradição, jogando dentro da sua casa, vai propor o jogo, e nós temos que ser inteligentes, vamos trabalhar esses três dias que nós teremos para trabalhar, para sermos um time inteligente e buscar o detalhe a nosso favor jogando lá no Canindé. Foi o que eu falei anteriormente, nós queríamos ter um pouco mais de velocidade, jogando com o homem referência, no caso o Douglas, abrindo um homem de velocidade, o Carrara, que é um jogador que usa muito bem essa velocidade dele, ele é muito agudo, e do outro lado ter um jogador que apesar de ser um jogador de beirada, mas é um jogador taticamente muito bom, que se recompõe e ajuda muito a equipe, que é o Lionel.